E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus, aqui o Antônio do canal Antônio Cranjo do Aquarismo Brasil e hoje galera eu quero falar sobre esse carinha que tá aqui no fundo, ó, ele é muito observador, ele já tá me olhando, ó lá, ó os gatos caminhando, ó, aqui ó, esse é o comedor de alga chinês, atrás desse ramirez, atrás desse barbo ouro aí, né, ele tá me observando o tempo todo, né, mas o que eu quero mostrar pra vocês galera, é que esse peixe, ele é aí um aliado, né, na conservação dos nossos aquários, né, ele é um peixe alguívoro, né, eu acho que é esse o nome, né, e ele faz esse trabalho aí que vocês estão vendo, ó galera, né, esse trabalho de comer algas, né, e isso contribui demais, né, na conservação dos nossos aquários e tal, esse é o principal ponto positivo desse peixe, agora vamos lá, pontos negativos, né, esse peixe ele tem tendência de atacar outros peixes, principalmente a caradiscos, né, ele tem a tendência de atacar a caradiscos, né, e também, é, com o passar do tempo, esse aqui é jovem ainda, né, ele, ele, ele para, com o passar do tempo, ele perde esse interesse da alga e começa a comer mais ração, entendeu galera, é um peixe que, que você tem que entender que ele vai te ajudar, mas por um curto período, de alguns meses, né, também não é interessante você deixar dois no mesmo aquário, com dois iguais, né, dois da mesma espécie, porque ele costuma ser agressivo, né, com os peixes da mesma espécie, né, então o que eu tenho pra falar no vídeo de hoje é isso, né, esse peixe aqui ele custa mais ou menos 20 reais, se eu não me engano, aqui na minha cidade, diga aí, quanto que custa esse peixe na sua cidade, pra gente ter uma, uma noção de preço, né, deixa aqui o seu comentário, ah, muita gente tá respondendo, tá, tá, me ajudando a responder as dúvidas da galera no nosso, no nossos comentários, comentários, porque gente, eu tô assim muito, muito corrido, não tenho tido tempo de ler os, de responder os comentários, mas tenho lido todos, né, e aí o que que eu quero mostrar, o que que eu quero falar pra vocês, ó, tem uma galera boa no nosso grupo de WhatsApp, hein, você tá com muita dúvida, né, quer interagir, ou então quer compartilhar aí suas, as suas experiências, ajudar as outras pessoas que tem problema no, no aquarismo, né, vem pro nosso grupo de WhatsApp, é o primeiro comentário, né, da parte de comentários, rola aí a, a, o vídeo, até a parte de comentários, né, e aí você, você clica no link, aí que você vai ser direcionado para o nosso grupo de WhatsApp, o que que eu vou falar pra você, galera, eu recomendo esse peixe, né, mas desde que você tome cuidado, ele não dá muito certo com o King, né, ele não dá muito certo com o Acaradisco, né, então você tem que tomar um certo cuidado aí que ele pode atacar seus peixes, tá certo galera, espero que vocês estejam bem, né, joinha no vídeo, ó, todo mundo tá falando joinha do Pitoco, vamos ver se eu chamo o Pitoco aqui, ó, não precisei nem chamar, ó, é Pitoco, eu vou fazer, Pitoco, vou fazer um vídeo só do Pitoco, tem o Obama que é o preto e a Emily que é essa aqui, vou fazer um vídeo falando só do Pitoco, hein galera, tá certo pessoal, um abraço pra vocês, né, cuidem bem dos seus peixes, fiquem com Deus, né, se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, né, dá uma força pra gente aí, que a gente precisa, precisa da sua inscrição, vai pra fora, vai todo mundo, vai, anda, aí, fecha a porta, né, então, pessoal, a gente precisa da inscrição de todos vocês, a inscrição é muito importante e também é importante que vocês ativem as notificações, galera, né, porque as notificações ela ajuda aí o YouTube a mandar, quando a gente lança vídeos aqui, né, pra vocês, outra coisa que eu tenho pra falar é que esse aquário aí tá ficando com algas no vidro, graças a Deus, porque, porque eu tenho que fazer iluminação, é, tem, é, esse aquário ele tava sem iluminação, meu amigo, Margato Nezão, não é, fez pra mim, fiado, inclusive eu nem paguei ele, eu tenho que pagar ele ainda, mas, em breve a gente vai pagar ele, tá certo galera, espero que vocês estejam muito bem, um abraço pra vocês, cuidem bem dos seus peixes, né, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, nossa, esse Ramirez tá bonitinho demais, ó, e o Papilocromes, aliás, tá todo mundo bonito, todo mundo lindo, 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 pois galera, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre, falando sobre isso aqui, ó, isso que tá aqui no foco, mitos e verdades sobre anéis cerâmica, vocês já devem imaginar qual que é a minha opinião em relação a isso, né, com certeza, é, bem diferente da, da maioria das pessoas, aí, agora eu vou sim, próximo vídeo eu vou falar do Flying Fox, tá galera, fiquem com Deus e até mais.